Música 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 Amém 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 Amém. 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 e aí e aí e aí O que é que é que é? Minha minha mãe é um filho agora. Se eu te vi, com ele. Se eu te vi, com ela. E eu te vou deixar. Não sei porque eu não sei. Eu não sei se eu não sei. Eu não sei se eu não sei se eu não sou perigo. Eu sempreei e meu filho, e eu não sei. E eu sou sua filha, Alberto. Faça a polícia. Amém. 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 E aí Obrigado. A CIDADE NO BRASIL O 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 BRASIL E aí Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? Opa, 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 o Amém. 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 Amém! 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 E você já o que você está falando? A Beta tá lá. Почему é a Col Bye? A gente vai ver hoje. Eu quero falar com você. Porque você já vem? Não fale igual, não서� era igual. Eu falo almoço. Se inscreva no canal, e para ver se inscreva no canal. Não, 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 não. Não, 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 não.